Galera, antes de começar o vídeo, bota logo o dedo nesse like, beleza? Clique já em se inscrever e ative as suas notificações pra não perder mais nenhum vídeo novo. Tamo junto, galera! Gangue Mercenária na área! Quer saber o que a Gangue Mercenária tá ouvindo, mano? Então segue a nossa playlist no Spotify, beleza? Vários estilos musicais baseados no gosto pessoal de cada membro da gangue, beleza, mano? O link vai tá aí na descrição. ...do meu time. Sai, sai, sai. Top 1 de uma aqui, ó. A cara do Lucão, mano. Tá com a cara do Lácteo, doido. Pelo amor de Deus. Mas o Lucão ainda tem pescoço ali, ó. E fala, galera! Eu quero saber por que ele bate pau. Eu também queria. Sincronizar o áudio. Quando ele tá muito feliz, ele bate na barriga, mano. Mas isso aqui é o que, mano? Isso aqui é o Lácteo. Lácteo? Oxi! Olha o caminhoneto ali, ó. Sai, moleque aqui, mano. Ano passado não teve o Lácteo batendo na barriga na VGS, não? Tem conhecido aqui. Alguém sabe me dizer? Sei lá, acho que a gente tem que bater. Eu vou ter sim. Ué, pera aí. Essa caminhoneta aqui, eu nem sei que caminhoneta é essa. Ah, caminhoneta. Isso aí, o que você é? Ah, que bosta! Eu capotei aqui, ué. Sei lá, o que tem que fazer? Não, mas que bosta de cima? Isso aí, isso aí, aqui. Sei lá. Ah, já sei o que é. Aí, ó. Entendeu? Ah, tem que empurrar. Ah, só. Tô tomando em campo brabo e chegou. Uhul! Ih, mano, mais dois, Chapak. Você tinha que ter vindo... Que que é isso? Que que é isso? Tá errando, Jô. Dá ré, dá ré, dá ré. Eu foguei e me jogaram pra cima. Eu tô dando ré. Ih, lascou-se. É tipo corda. Corda, corda. Chapak caiu de lado. Como é que chama lá? Guerra? Como é que é? Cabo de guerra, cabo de guerra. Tô tentando dar ré, viado. É, eu tô capotado aqui. Não sai daqui mais, não. Cabo de guerra, não. É tipo sumô isso aqui. Tem que empurrar. Chapak já vai cair lá embaixo, ó. Aí, ó. Dê ré, dê ré, dê ré. Ah, eu tô pegando fogo, viado. Aí, boa. O que que você tá pegando fogo, viado? Eu tô pegando fogo agora. Isso é o meu... Ah, eu também tô pegando fogo. Eu não consigo descer. Eu não consigo descer. Ah, eu também não consigo descer. Ah, não dá pra descer, mano. Ah, que um desce. Só porra, que me tira. Meio. Alguém me tira daqui. Vai, TJ. Boa, Chapak. Vai, vai, vai. Tô empurrando. Não tá dando, não, mano. Pega distância lá. Como é que apaga essa merda agora? Que porra, mano. Não dá pra sair, velho. Já tá na pontinha. Desiste, rapaz. Tá na pontinha. Sai, Zorão. Vai, TJ. Só de uma hora, vei. Ah, para de pegar fuma. Para de pegar fuma também não funciona. Cai, Chapak. Cai, vai. Vai, TJ. Meu Deus do céu. Tchau, tchau. Tchau, Chapak. Cai, Lúcio. Cai, Lúcio. Cai, Lúcio. Cai, dois. Vem, moleque. Me ajudar o PJ. Galera. Rapaz, tem que eu tô em cima. Amanhã não chega lá. Eu tô em com tudo. Eu tô em com tudo. Tô em com tudo. Tô em dar, mano. Tô tentando dar até Ré. Comi, 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 comi. Pari, 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 moneco. Ai, porra. Vem, vem, vem. Acelera, 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 acelera. Vambora, que é força fruta. Vambora, galera. Essa é a porta acelera. Tadda, véi. Vai, moleque. Porra, moleque. Porra, moleque. Da ré, da ré, da ré. Da ré, da ré, da ré. Segura aí, segura aí. Segura aí, segura aí, que eu vou gravar. Ah, velho. Não dá pra descer. Ele vai matar o outro. Da ré, da ré, da ré, da ré, mano. Nossa, vai matar todo mundo. Olha só o trem. Olha o trem. Olha o trem. Segura aí, que lá vem. Lá vem o Kid. Vambora. Ah, véi. Já a linha, lutou. Já a linha. Vai ficar tudo sapagado. Vai, vai. Três, dois, quatro. Cacetada. Vai. Toma, carne. Então, moleque. Já abriu o negócio aqui, ó. Da ré, moleque. Da ré, moleque. Da ré, moleque. Vamos lá, vamos lá. Isso aqui eu tô acostumado a fazer isso. Porra, mas sacanagem. Nunca viu o E.S. não poder descer, não. Os negócios. Então, velho. Não sei por que não tá podendo descer. Ah, vou vir com tudo agora. Dá uma sapocada. Dá uma sapocada aí. Dá uma sapocada na minha aqui. Dá uma sapocada na minha aqui, da caminhoneta. Fala gravarro com esse editor aqui. Não dá pra mexer na cana. Olha aqui com tudo. Olha aqui com tudo. Vou levar o dobro pra levar o dobro. Olha com tudo, tudo. Bora, bora. Aê, 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 aê. Boa, moleca. Boa, moleca doido. Só agradece. Só agradece. Só agradece. Só agradece. Eu achei que eu nunca ia dizer isso, mas uma hora carregou o time, velho. Botei todos vocês no meu colo. Paz do céu. Vivi pra ver. Credo. Vem igual o Mamonte empurrando todo mundo, cara. Curtiu o chapacão? Vacilão. 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 Vem igual o Faruque. Oh. Saruque. Saruque. Faruque é de mó fé. É o quê, não? Faruque. O Faruque deu uma cerveja. Na minha. É, a cara do lado é vida de... Vida de zombies lá. Vida de zombies e teve o Faruque também, que era o meu cavalo lá naquele vídeo que eu fiz a fazendo. Porque Faruque, eu coloquei o nome do personagem do lance de Faruque, porque é o nome de um cavalo mesmo. Faruque. Aê, mano. Vamos representar, hein, mano. Vamos lá, representar. Cadê? Pega aquele carretão lá de novo lá, hein, moreque. Salvamos. Vou pegar a caminhoneta. Vou pegar a caminhoneta de novo. É o mesmo que eu onei. Nem sei o que eu pego. Sai, chapáx! Pô, mano, a gente não pode demorar não, vai. Pega ali, ó. Chama o outro ali também. Põe? A gente não pode demorar não, senão a gente chega mais perto, tá ligado? É verdade. Vem, 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 vem. Bora, 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 bora. Já vai no imbex. Nossa, não tem como. Ah, boa, boa. Vem, galera, vem, galera. Vai. Vai, caralho, vai, vai. Minha demida, vai, vai. Boa. Vai, 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 vai. Vai, chapáx, vem, chapáx. Vem, chapáx. Boa. Vamos segurar, então. Vamos tentar segurar. Boa, aí, dê. Boa, aí, dê. Boa, aí, dê. Boa, mas não tô de caminhãozão. Nós estamos levando, nós estamos levando. Vai, vai, vai. Sapeca aí, sapeca aí, velho. Esse caminhãozinho aqui é fraco pra caralho, velho. É, era pra você ter pegado o outro grandão, velho. Eu ia pegar essas coisas, comecei a pegar tudo na minha frente. Só o totózinho aqui atrás. Só o totózinho aqui atrás. Segura o freio de mão aí. Segura o freio de mão. Fica a cabeça daqui atrás, fica a cabeça daqui atrás, vai, dê. Vamos levar. Vamos levar. Vamos, caralho. Vamos levar. Esse intervalo aqui, esse intervalo tá soltinho. Boa, vai, 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 vai. Boa, moleque doido. Boa. É a primeira pessoa, caralho. Isso, boa. Boa. Ó, tá, não vai não. O arco tá com o pé no chão lá, ó, por causa do chão. Quem tiver, dá uma dica aqui, ó. Quem tiver de cadeira, fica dando os impulsos assim pra frente, assim, ó. Na vida real, aqui, vai mais rápido. Joga água pra dar mais rápido. Manda água aí, manda água nele. Manda água aí, mano. Tá pegando fogo. Tá pegando fogo aqui. Acelerar aí também, sabia? Pronto, peraí, pronto. Mas tá pegando fogo aí, isso, isso. Tá pegando fogo aí. Caralho, velho. Eu não consigo acelerar não, mano, porque no meu carro... Então dá distância aí, ó, dá distância aí, dá distância aí. Não dá, não dá, não dá, não, ué. Tá com muita força lá, mano. O Maureka consegue acelerar ainda. É, eu já paguei a academia, Daniel. É, né, aham. Ô, Maureka, não deixa isso aí, né, galera? Nós tá pegando fogo aí? Dá distância aí, Alex, dá distância aí, Alex. Vai, 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 Alex. No três nós vamos tudo junto, Alex. Quem que tá pegando fogo aí? Vai, três. Vai. Eu seguro, eu seguro, eu seguro, eu seguro. Põe em cara, põe em cara. Aê, MZ, vai, vambora. Vambora, ladrão. Ô, Maureka, siga aí, Maureka. Vamos botar no meio. Mais um, Maureka, bora, bora, bora. Vai, volta logo, volta logo, volta logo, volta logo, volta logo. Da Ré, da Ré, da Ré, da Ré, da Ré. Vem, vem, vem que está indo, vem que está indo. Vai, 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 vai. VEM! Dá mais aí, dá mais aí, dá mais aí. Eita. Ô, seu trouxe. Meu, não vai, eu não vai. Eu tô dando a glossagem pra você. Vambora, que eu não escutei. Eu não escutei, eu não tava com o outro. Vai, 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 vai. Não dá pra escutar, não dá pra escutar. Maureka, você é um inútil, Maureka. Não dá pra te escutar, você tem que estragar. Vai, 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 você tem que estragar. Vai, 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 vai. Vai de novo, dá espaço de novo, Alisson, Chapak. Meu carro tá pra você funcionar, miado. Sempre que você faz alguma coisa pra ajudar, você tem que estragar. Chapak, sobe em cima do meu. Ah, não tem como sair. Não dá, não dá, não dá, não dá. Mas você tá me tigando demais ali, eu tô escutando. Tá tentando pegar mais velocidade, cara. É, eu tô te empurrando aqui. Tá doendo pra escutar o RD, tá direito de novo. Porra, 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 vai, 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 vai. Aí, caralho, bora, bora, que é monstrão, rapaz. O TJ tá pra agarrar aqui, ó. Pogar. Beleza. Pega aqui, ó. Vai fazer ele virar um mortal ali, filho. Olha lá, já virou, já. Tá de ponto de cabeça. Que isso, gente? Qual que é a primeira pessoa aqui? Olha isso aqui. Brawl. Bora, 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 bora. Vai, 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 vai. Sai do motor aí, meu irmão. Eita. Nossa, você tá me empinando, faz não. Não, não, fica aí. Chama no freio. O TJ de cabeça pra lá. Pô, minha visão tá toda doida aqui. Volta um pouco aí, Aria. Você tá me empinando aqui? Como assim, velho? Ih, agora travou bonito aí, hein, velho. Travou, mano. Vai, 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 vai. Aí, ó. Vamos devolver, vamos devolver. Vai, vai, vai. Aproveita que o TJ tá capotado, ele tá travando lá, ó. Vem, vem, vem. Não, mas o carro aqui não funciona mais. Ih, travou. Para de jogar água e acelera essa merda. Não consegue não, locão, aí, nele? Tá, não. Tipo, eu consigo... Eu não tô conseguindo por causa do RD do Maureka lá atrás. Mantenha o freio de Maureka, não ia vir na pancada agora, velho. Só vim na pancada. Vocês vão voltar pra cá, caralho. Pode dar uma pancada aí, velho. Oxe, eu virei marionete aqui. Caralho, Aria. Esse aqui vai dar... Vai dar prensado no meio do túnel. O cara do Maureka deve estar sem motão, né? Você pega mais velocidade. Vem, 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 rapaziada. Caralho, esse aqui tá difícil aqui, viu? Eita, porra. Vai! Vai, miserável. Tá quase, tá quase. Bora, bora. Os pneus do TJ tão andando no teto. Ah, o TJ tá travando, entendeu? Se não tiver, tá travando a bateria. Vou na pancada de novo, né, ganha. É, vem, vem. Segura aí, locão. Chama no freio aí. Meu carro vira, mas só que ele não acelera. Ele tá me empurrando, velho. Vai, 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 vai. Não, né, Lucão? Porque tem um inútil com o carro parado ali. Nem acelerar, acelera. Conhecido como Maureka? Nossa, eu não vou falar não, porque senão ele vai achar que eu tô falando disso. O TJ aqui que tá lascando tudo. O TJ tá travando, o carro dele travou aí. Opa, e aí? Opa, opa. Vai, vai, vai. Acelera, acelera. O RD vir lá. Eita, porra. Mantei, mantei. Nossa, segura, segura, que esse carro tá vindo. Não pode sair agora, não, Anderson. O carro do Maureka tá pegando fogo. Vai parar de funcionar também. Ah. O carro vai se desfizir. Ó, tá indo, tá indo, tá indo. Vai, 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 vai. Vai, o pneu aqui, 4x4, tá indo, ó. Vai. Cadê? Só traçou traseira essa miséria aqui, velho. Caramba, o carro parou de funcionar. Segura, vai, 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 vai. Vai lá, vai de novo, vai de novo. Caralho, você tem mais força que o meu, Alisson. Eu acendo a minha própria despedida no M empurrando, porra. Vai, no carro, acelera. Uma hora que eu jogando água. Vai. Sei que tinha que tá aqui atrás, Alisson. Precou pegar mais pressão, esse maldade. Vai, vai, vai. Não sai do carro, porra, essa droga não sai do carro. Aí, ó, vai. Tá saindo, TJ. Saiu. Não, tá quase, tá quase. Deixa eu parar. Tem como sair do carro, TJ? Não tem como. Ficou, hein? Tem como sair do carro, hein? Tem não. O TJ vai ajudar ele a levar nós dois. Vai, vem, 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 vem. Vai, mano. Assim. Boa, Lucão. Pera. E tu TJ? Boa. Vai, vai, vai. Bora, bora, bora. Mantenha aí, Alisson. Mantenha aí. Tô segurando. Não, 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 não. Sai, RD. Vem, vem, vem. Só dá uma pancada aqui, ó. Vai, empurra. Mas tem joio lá atrás do índio. Empurra, chapar. Ilha da mais, só tô repensado. Não, Lucão, Lucão, vai. Mano, o RD vai me empurrar. Como é que eu vou pra frente? Segura. Quando eu acelera, você acelera. Aqui, ó. Aí, ó. Virei de lado, virei de lado. Vem, chapar. Pera aí. Mantém. Isso, tô tremendo tudo. Você tá me prendendo aqui, Lucão. Vai, vai. Vai, Alisson. Ah, eu tô pegando fogo. Lucão, é muito burro, velho. Por que você não sacrificou aí, fi? Vai, boa, boa. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vem, chapar. Vem, chapar. Vem, chapar. Ih, não foi. Peguei pra cidade aqui. Tem que pegar a carro mais pesado, mano. Não, cadê? Isso aí, Lucão. Me protege mesmo. Deixa eu ir, não. Não dá nada pancado isso daqui. Não deixa eu cair, não, Lucão. Me protege. O Lucão foi muito burro, velho. E aí, eu tava treinando. Segura aí, Lucão. Segura aí, Lucão. Aí, boa, 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 boa. E aí, boa, Lucão. Pera, pera, pera. Porque um deles já morreram. Um deles já morreram. Você é o carro profissional, Alisson? Parou. É, eu sou um lado do outro aí agora. É, eu já era. Despeso. Olha o chaparço, olha o chaparço. É, eu falo que essa caminhoneteira não tá aí, né, meu? Era só ele ter ganhado, Lucão. Quando eu tivesse sacrificado, você já teria ganhado. Ele começou a empurrar, mano. Ele começou a empurrar pra trás e nós pra frente. É. Filho da mão. Ah, o carro parou. Aí, o carro da RD parou. Vem, chaparques. É, 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 como é que ele vai acelerar? É, o foda que o do Wallace é pesado. Então. Fazer uma chupeta aqui, pera aí. Lixo, lixo, lixo. Ah, poxa, poxa. Caralho, foi lá onde? Lá quase caindo. E não vai fazer nem cosquinha no carro, quer ver? Certeza. Tem que pegar o maior carro. Ah, deu certo até. É, foi um golem de nada, mas o carro do Wallace não move. Vai acabar com a manhã, porque ele não ganhou a primeira roda. Oxe. O Lucão tá piorando a situação, Lucão. Por que piorando? Se você me empurrar pra porta aqui, vai ter mais um carro. Não dá pra sair do bagulho, senão eu pegaria o carro mais forte ali, mais pesado. Demorou. É. Ai, ai. Ah, 50 segundos. A gente vai perder, porque teve um inútil aí que morreu. Aí, ó, Lucão, agora dá ré e empurra o RD, ó. Ah, sabe como vai dar, mano? Que noz, TJ. No TJ, o TJ não vai deixar ele fazer o... É, o Chapak vai bater mais uma vez em mim aí e vai dar. Aí, tá, Guilão. Bora, Chapak. Agora foi. Ah, pegou fogo! Filho da puta! Parou de futebol. Filho da puta! Ah, caralho. Ah, mas não é possível, mano. Não tem condição um negócio desse, não. Porra! Agora nem gosta de mim! Ah, que porra é essa aí, mano? Já era. Aliás, tá do Maureta, velho. Ah, meu Deus do céu, velho. Caralho, Lucão, achei que ter pulado, velho. Ah, mas nem pensei na hora. Quem foi comer foi de cair. Acabou. Caralho, meu Deus do céu, velho. Normalmente, velho. Rodado ainda. Tá braba, mano, que loucura. Mas é legal ver o serviço, só de... Podia ser, tipo, o mesmo tempo, né? Já vamos lá nos bichão, ó. Do meio é meu, do meio é meu. Vou pegar esse aqui, beleza? Ó, vou ficar por último, viu? Bora! Então vai, 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 vai. Vai, acelera aí, acelera aí. Vai, 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 vai. Ai, miserinha, entra aí logo. Ah, acelera! Nossa, o carro tá vindo. Já era. Vem, moreca, vem, moreca! Tô, entra aí, tô, entra aí. Tá bom. O rampa... O chapáx, salpou também. Boa, time do Alisson. Agora vai cair o Alisson aqui, aquela hora e vai parar. Vem, chapáx. Boa, chapáx. Vem, chapáx. Que isso, gente? Aqui é força bruta, meu parceiro. Que isso? Aqui é bodybuilder. Vamos, vamos, vamos. Que isso, rapaz? Que isso, rapaz? Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Bodybuilder, rapaz. Tem mais um lá atrás. Segura aí, Alisson. Segura aí, meu irmão. Segura aí. Beleza, beleza. Vai, vainha. Vai se maluco aqui. Caraca, tá indo ao papel. Eu já tirou, moleque. Eu já tirou pneu, hein? Vai, vai, vai. Chegar no limite, você avisa, Lucão. Vai, vai, vai. Vai, meu irmão. Um já foi. Já foi? Chega, 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 chega. Aí, bora, volta pra trás. Deixa eu dar rec, pera aí. Calma aí, calma aí. Só falta o RD aqui? Só, é. Pode vir, pode vir. Vamos embora. Eu não entendi essa menor distância. Dois caminhões, era? É, era dois caminhões. É, vamos pegar o Phantom também. na próxima, velho. É, põe velocidade pra mim aí que eu não tenho muita velocidade não, velho. Já tá chegando, fi. Vai ter que vir de ré, né? Tchau. Tchau, obrigado. Os dois vindo de ré. Nem a direta, RD. Nem a direta, que é força bruta, RD. Que é força bruta, meu parceiro. Pode vir. Tchau, obrigado. Não, Luton. Não, Luton. Como foi? Caraca. Mano do céu. Vamos pegar aquele Phantom ali, viado. Pegue aquele Phantom ali, viu? Aquele Phantom é bruto, mano. Aqui é força bruta, meu parceiro. Tchau, obrigado. Cadê? Cadê? O Phantom tá lá atrás lá, viado. Ó, lá atrás, então. O meio é meu. O meio é meio. Boga. 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 Vamos queimar, vamos queimar. Vai, Dê. Pega o Phantom. Vamos queimar, vamos queimar. Vamos queimar, vamos queimar. Mareca, eu tô com vontade de te tirar do nosso time, mano. Eu vou pegar o do meio, eu vou pegar o do meio. Bora, bora. Pega o Phantom também, Alisson. Eu pego o do meio, eu pego. Eu pego o de lá, pego o de lá, que eu pego daqui, ó. Eu pego o do meio, pego o do meio. Deixa ele na frente, deixa ele na frente, deixa ele na frente. Vem, bora, vem, bora. Deixa ele na frente, deixa ele na frente. Eu tenho que ser por último. Ô, não, RD. Vai, 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 aproveita, aproveita. Dá pra botar tempo. Isso tá vindo, isso tá vindo. Vai, 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 vai. Boa, boa, nice. Eita, porra. Vai, força bruta, ladrão. Vamos que vamos. Tá levando. Vamos embora, ó. Eu acho que eu achei que o RD ia agarrar ali. Vem, moneca, vem, moneca. Uma hora que eu vejo também, Chapak, esconderijo, ó. Boa, 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 boa. Agora fomeu, agora travou. É, agora... Não, travou não, tamo levando. Vamos embora, vamos, vai, vai, vai. Ah, que miséria. Meu carro tá no alto, meu carro tá no alto. Ladrão. É, a tração do RD tá no alto, ó. A tração do RD. Ah, vai agarrar. Eita, vai travar. Não, 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 vai agarrar, vai agarrar. Boa, boa, trava aí, trava aí, trava aí. Não, passa por cima dele, vai. Vamos embora, vamos embora. Dá espaço lá, Chapak. Eita. Vai, vai, dá reda, dá reda, dá reda, dá reda. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Vou acelerar, vou acelerar, vou acelerar, vou acelerar. Agora já era, agora já era. Já era, aqui o pai é monstro, rapá. Tô cantando pneu aqui até a morte aqui, viado. Nada. Ih, vai, opa, opa. Ê, caralho. Pega a velocidade, Chapak. Pega a velocidade, rapaz, segura, 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 segura. Pega a velocidade. Acelera, acelera, que o Phantom já foi pra vala ali, ó. Acelera, acelera, moleque. Vai batendo, vai batendo, vai batendo. Isso, vai batendo, vai batendo, vai batendo. Vai dando um toquezinho, vai dando um toquezinho, moleque. Eita, porra, meu. Vai dando um toquezinho, moleque. Ah! Deu ruim, Anderson. Ai, 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 perdi a tração, perdi a tração. Empurra, empurra, empurra. Empurra, empurra, empurra lá. Vai, 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 vai. Joga água não, misera. Que isso? Que isso? Eu não posso dar ré, eu não posso dar ré. Eita, bugou, bugou. Vai. Ué, ele tá que nem eu aquela hora, moleque. Pega a velocidade, Chapak. Pega a velocidade, né, desembarque. Se eu sair, o cara vai empurrar o 6, dá muita força. Não, aqui, né, tá empurrando fácil eles, ó. Só tem eu empurrando, velho. Perdeu, agarrar aqui em cima. Eita, porra, agora lascou. Agora segurei eles, tio. Tô lascado. Pega a distância, pega a distância. Vem, Chapak, vem. Olha o impacto. Impacto profundo. Olha o impacto profundo, olha o impacto profundo. Olha o impacto profundo. Que isso? Olha o impacto profundo, moleque. Pô, agora em mim isso. Vai, vai, vai. Olha o impacto profundo, vai. Ih, lascou. Mais um, mais um. Vem, 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 vem. Vem, Chapak, vem logo, vem logo. Pera aí. Deixa eu pegar a velocidade aqui. Dá uma pancada aí, dá uma pancada aí. Oi, RD. Oi. Sinto não informar, mas o fim da sua carreira está próximo. Ai. Tá andando logo, Chapak. Eita, porra. Nossa, quem que tá isso? Olha o RD. Olha o RD. Ah, tô pegando fogo. Tô pegando fogo, tô pegando fogo. Dá um RDzinho, dá um RDzinho, dá um RDzinho. Uma hora que eu vou me empurrar, viado. Volta aqui. Boas, boas. Quem tá com sirene aí, meu Deus do céu? Ah. Olha o RD aqui. Não, 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 não. Mais um golinho, você joga o RD pro lado aí, loucão. Mas não dá, já tô... Meu carro não funciona mais, meu caminhão. Ah. Não, daí eles não passam, né? Nossa senhora. Eles vão vir na pancada, segura aí. Aí ninguém vai passar também. Acho que vai ter um pouco agarrado aqui. Se o RD... O RD vai cair agora que você vai bater, Chapak. Vamos ver. Vem. Eu não vou não. Tens que estar me dando impacto. Ixi. Olha o impacto, olha o impacto. 3, 2, 1. O Maureka lá com aquele lá também tá foda. Segura, segura. Mantenha aí, ó. Estão segurando. Eu quero ver se... Ah, já era. Meu carro já era. Agora é ali, ó. Minha câmera tá indo lá na cabine do RD. Tô vendo a cara dele. Daqui a pouco explode. Boa. Joga não, RD. Deixa ele em cima aí. Eu vou cair, eu vou cair. Ah, véi. Não, Maureka. Você vai derrubar o RD, já. Vê se ele desce. Ah, mas ele não pode nem mexer aí, né? Não dá pra nem mexer. Fora com os carros. 30 milias por hora. 3, 2, 1. Impacto. Nossa senhora, véi. Olha o RD. Agora cai, agora cai, agora cai. Agora cai, agora cai. Não, Maureka. Tá, pô. Pega a velocidade lá, Chapak. Eu só não explodi, né? Tá segurando aqui. É o carro do Nucão. E agora, como é que nós vai fazer? Não tem como eu sair daqui. Vem, Alex, Chapak. O quê? Nucão. Como é que nós vai fazer? Por quê? Eu não explodi. E não tem limite de ir fora da OS. Ei. Como assim? Lascou os caras doces. Eu não explodi. Porque ele não podia ir pelo lado. Deve ser. Não. Não ia dar um jeito, calma aí. Dá TP aqui. Eu não consigo nem mexer no meu caminhão. Vai ficar parado. Aquela hora eu fui 80 milhas. Ixi, meu caminhão já foi parado. Aí, ó. Pode vir na pancada, Chapak. O caminhão aqui dá milhas. Vai dar 90 milhas. Eita. Boa, vem. Nossa senhora. GG. O Doutor Jato até pegou fogo ali. É tempo até eu ser expulso. Tá. Toma, toma. Toma, toma. Não explode, não. Consegue alinhar aí agora. Consegue, cara? Isso aí. Só para ele funcionar só. Vai, Alex. Bora, bora, bora. Boa, boa, boa. Boa, meu irmão. Bora. A Moraka desistiu? O que que deu? Força, tá indo, tá indo. Vem na pancada, vem na pancada. Aí, o Moraka voltou. Vai logo, vai logo. Tá quase, tá quase. Tá travando bonito ali, velho. Moraka não consegue pegar mais tração, ó. A roda dele tá saindo. Tá não, ele tá... Olha lá. Tá sim, olha lá. A roda dele tá saindo. Tá vendo? Olha lá. Tchau, obrigado. Obrigado. E aí, rapaz. Foda que o RD tá... Agora o RD explodiu. Ah, eu explodi. Aqui a Chou desmorreu, tá ligado? Deve ser. Uh, caralho, 23 minutos. Rapaz. Acabou? Acabou. Aqui é monstro, rapaz. Aqui tá parecendo a vida de jovem. Eu vou texaki, eu vou texaki, eu vou texaki. Você não pode armar, hein? Uh-huh. Texaki, falou, falou. Claro.